bom então aqui pessoal vamos estar aqui fazendo a manutenção aqui no cubo traseiro primeiramente então aqui você vai sacar aqui ó as portas de fixação lembrando pessoal que a catraca minha que já está solta tem vou deixar que o vídeo não deixe no card e na descrição para vocês dar uma verificada então eu só deixei encostado né para simular aqui a retirada da catraca né essa aqui é uma catraca de rosca e se o teu se o seu sistema for cassete você faz a extração da mesma forma show bom então nesse aqui caso aqui pessoal a gente já estão estamos com acesso aqui ao rolamento né então eu tenho essa ferramenta aqui que é uma ponta bem fina você pode ver aí qual que você tem aí né disponível pode ser até uma agulha algo bem fino para a gente não está danificando aqui essa parte de proteção do do rolamento legal então vou fazer aqui o processo e vocês vão ver que é bem simples retirado também então eu vou fazer ele a lavar a lavagem né dos rolamentos e já volto para vocês para a gente colocar a graxa e finalizar essa manutenção show e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Daí na sequência pessoal, é só com a graxa de sua preferência, né? Eu estou usando essa graxa aqui e só está passando aqui uma volta de graxa e já vai estar feita, realizada, finalizada a manutenção. Tchau. 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 Então pessoal, feita aqui a manutenção, né? Colocado o graxa e voltei o anel do retentor aqui do rolamento. Agora vamos botar aqui os bagafusos, né? Do eixo. Então lembrando que aqui tem uma porca. Tchau. 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 Depois que coloquei as porcas, pessoal, vou estar fixando aqui a catraca. Lembrando que ela é de rosquear. O ideal é passar uma graxa aqui para futuras manutenção e fazer o processo de rosquear a catraca no cu. Então dessa forma aqui pessoal, só de encostar a catraca. E conforme eu for fazendo a pedalada, o próprio pedal, né? A própria força da pedalada faz o aperto final. Show? Então é só colocar aqui as porcas de fixação. E a manutenção do cubo dianteiro e traseiro aí, a gente finaliza por aqui. Show? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, pois eu sempre estou trazendo aí vídeos de dicas de manutenção para vocês aqui. Show? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.